E aí galera, quem fala aqui é o Koturu Itukiri, vamos aí tentar explorar a casa... Em busca de uma saída aí... Não esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho e receber notificações, um tapa no like... E é isso aí galera, vamos curtir o jogo! Tchau! 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 Bom, vamos para a sala principal. Bom, vamos. Ok, vamos. Ok, moeda. Bom, vamos. Vamos. Hum, suspeito. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Não consigo acessar? Ué? Ah, que estranho. Não consigo acessar? Tá, então não tem utilidade. Deixa eu dar um salve, né? Moeda. Não dá pra culminar. Vou ver de cacete aqui. Que leve é isso. Ah, não tem munição. Não tem munição. Vamos lá. Vamos lá. Não tem um salve. É. Corre! Faca! Faca! Coloca a faca, Moci! Ah, velho! Foda, né? Sem munição. A carninha está me seguindo. Ó... Foda, previously o인을usimpã. Ah, velho, é esse? Acabou, cara. Acabou, cara. Não tem saída, né? Então, eu peguei isso aqui. Não tem saída. Corre, corre, corre. Ele não corre, velho. Não tem munição. Fecha, 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 fecha. Ah, força. Mano, como é que eu vou encarar esse cara? Mano, não posso pegar. Pegou. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Eu sou um anciano, filho. Não posso com um anciano. É lógico que não. Eu vou ter que ir na faca mesmo. Desvantagem, viu? Como é que eu vou fazer com esse cara aqui? Essa carniça. Carniça, velho. Eu vou ter que ir na faca. Nossa senhora. Ha, 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 ha. O que é a carniça? Filha da mãe Vou ver que fiz eu gastar a cura toda Filho da mãe Tá, eu tenho Vou ver que fiz eu gastar a cura toda Ah tá, agora que eu vi o desenho ali Nossa, que difícil Vira Nossa, vira pra baixo Nossa, que difícil Tchau 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 Nossa, que difícil de girar Ah, na manete é mais prático Nossa, tem que ser muito perfeitinho Não foi? Tristeza Tchau 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 Vamos lá. 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 Tá. Tô vendo que a porta fechou, né? É bacana. Tem algum truque aqui, alguma coisa? Bom, deve ter um jeito, mas não agora. Eu sei que ele tá lá em cima. Ah. Ah, mas de novo, cara. Ah, velho. Tá. Boa, né? Ah, boa, né? Não. Ah. 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 Tchau, tchau. Beleza? Pólvora. Se fue tras esto. Sé que no puedo esperar mucho de ti. No tras lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. Ahí estás. Nos has dado un susto de muerte, jovencita. Tengo que controlarlo, ¿tá, galerinha? Tengo que controlarlo. Tengo que romperme la cabeza por tus mierdas. Tengo que esconderme. Tengo que esconderme. Tengo que romperme la cabeza por tus mierdas. Algo. Complicado, ¿no? Complicado. Vamos lá. Não dá para ver nada. E as portas fecham. Não dá para ver nada. E as portas fecham. 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 Errou. E as portas fecham. 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 Obrigado. 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 Je ceux queixes não見emars. Três. Drámsanos! Tão muitos enigmas por decidir e não me systemiрreens. Rezumos são! Vai embora, vai embora. Ah, mas voltou para cá de novo. Ah, mas voltou para cá. Bom, pelo menos eu vi que tem algumas coisas lá, hein? Tá, eu não tenho munição. Eu tenho um para a porta lá. Menino assim, eu não terminei de estourar aqui, né? Tá, eu tenho uma velha ali, meu Deus. Tô vendo que essa velha vai arrumar alguma coisa, né? Tá, eu vou ficar teleportando. Vamos dar uma olhada no mapa. Fala da vovó. Tá. Tempo sabri. Ah, velho. Você não vai deixar eu fugir, né? Eu não tenho. Carniça. Eu nem terminei de explorar o lugar. Vai, meu filho. Falta mais uma. O jeito é vir por aqui, né? Tchau. 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 Ah, beleza. Melaratura que é bom, mas não tem, né? Vamos lá. Ah, beleza. Fecha. Ah, tá precisando. Tem que ter a chave. Missão. Missão. Vamos guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Não tem mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Fuga perigosa, hein? Ah, maravilha! Ah, não... Beleza! 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 Ainda defende! Ah! É, se tem... Não, peraí. 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 Ah, era pra cá? Peraí. 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 de novo. Munição. Ué, velho, já sumiu agora. Fecha essa porta. Quem quiser ler os textos... Para o vídeo e lê, tá, galerinha? Eu pego isso aqui? Não, né? Pô, maravilha. Pô, maravilha. Pô. Acertei que na hora que eu vou pegar, vai vir como uma bicheira. Não tem nada. Nada escondido. Ok. E aí? Vamos colocar... Aqui. Tá, vamos combinar. Beleza. Tem 10. Peça 12 aqui. Ah, tá quebrada. Agora que eu vi que tem isso aqui. Tá. Então, eu acho que isso aqui ia levar lá embaixo, né? Acho que ia levar lá embaixo e colocar isso aí lá e na outra na porta. Eu não vou gastar munição com a QV, que é QV aí. Tá. E aí? Pega. Ah, velho. Ah, lá vem esse velho de novo. Enjoado. Carnaça! Carnaça! Beleza! Beleza! Tá, vamos... Como que você quiser levantar? Aqui... Peraí, deixa eu... Porra! Deixa eu ver, então... Um, dois e três. Um, dois e três. Beleza! O que você quiser levantar? Tchau! 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 Hummm 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 Beleza, a vida máxima aumentou. A sala de secação, onde que é, incinerador, oficina, garagem. A sala de secação. 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 A sala de secação.